Oida, saiu o Thor, Thor, o Nego Nego Oida Nego Nego pra tá lá Oida, isso aqui é pegada Oida, isso aqui é dois que pega na canela Aí é só me de força agora. Agora tô, dá as tuas pegadas também, rapaz. Vai ficar só levando, né? Eita, dúvida. Olha a mulher menina. Isso é o Thor de Goiânia. Vamo pra quem não conhece. Eita, pegada da bicicleta. Pode tá deixando esses dois brigar assim não, que as pegadas é demais. Vai só procurar canela. Ora, negone. Vai voar só com uma pegadinha dessa, né? Batala, meu filho. Tá pensando que você ia tá dando só pegada a levar hoje não, né? Bora, batala. Vem cá, Thor. Agora, negulei pra tala. Uma pegadinha dessa tu já tá saindo da tala, né? Agora, meu filho. Rapaz, já vi que a pegada do Thor é violenta mesmo, hein? É, já te deu. É, já te deu. É, já te deu. É, já te deu. Agora, negulei. Mostra que tu tem raça, rapaz. Ixi. Vai correr de uma pegada dessa, safado. É, tu tá frio, mas tu não tá foda não. Mostra a qualidade. Eita gota. Olha, menino. Que é pegada. Não é pegada. É mais fraco que você arrebente. Tá aí. Vou enganchar do Thor aqui. Vou enganchar do Thor. É. Obrigado.